Quem está indo para a piscina? Não sei se ela vai na piscina. Ela vai dar um tibu para o papai. Olha quem está aqui. Oi filha. Olha quem está aqui e um pai molhado. Molhou. Olha a família. Quem está indo na floresta? Olá. Então, essa piscina é uma lagoa hoje. Isso é perfeito. O que é esse lugar? Quem está gostando do primeiro piscina agora? O que está gostando do primeiro piscina? O que está gostando do primeiro piscina? Quem está a lagoa hoje? Ah, estou com muito hungry. É uma satisfação de piscina. O que é isso? E nós finalmente temos um pouco de água. Helena é a primeira família em casa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.